Que gostoso anunciar o Espaço Decoar, porque eu vou te levar o que tem de mais bonito e melhor. E o preço? O preço é melhor ainda, é bem pequenininho, não é? Com certeza. Estofado? Com chés retrate, encosto articulado, molas no assento, por apenas 12 vezes de 136 reais. Tá muito bom. E faz o seguinte, vem aqui na loja, conheça esse estofado de pertinho, veja o conforto. E o detalhe, peça para as meninas ir até a sua casa para dar toda a assessoria. E legal que você pode escolher os produtos e parcelar em? Doce desses. Espaço Decoar, dois endereços agora para facilitar a sua vida, é isso Silvia? É isso aí.